É o Arturzinho Quando a saudade apertar lembrar Que a gente já foi amor exagerado Mas era mortazas no carro Pra saciar o mês Desisto de te procurar Em cada esquina em que passei Que deixei rimas que nunca cantei pra ti Gira só, beija só Dava pra sentir por todo o corpo Era amor Doou, mudou E o tempo curou Era amor Tudo mudou E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos eternizei o sabor Já passou Fracacei Não nasce barulho amor Eita menino Em cada esquina em cada esquina em que passei Tudo mudou Eu confesso que não te escutei Eu confesso que não te escutei Eu confesso que não te escutei Todos os versos eternizei o sabor Já passou Já passou Já passou Fracacei Não nasce barulho amor Eu confesso que não te escutei 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 Obrigado.